Meu amor, é tão ruim te ouvir dizer Que tem que ir embora Depois de uma imensidão de prazer Mas por que não fico um pouco mais aqui? Já tá raiando o dia Mas não tem hora pra gente se envolver Quero de novo sentir seu corpo Do teu ouvido falar besteira Te levar além do céu Me dá sua mão, vem sentir meu corpo Olha o que esse seu beijo me faz Ficar só um pouco mais Até o sol quis ver De onde vem tanta luz Nosso amor tem poder Fogo que nos conduz Olha só como é bom Apanhecer assim Nosso amor tem o dom De superar o fim O fim, meu amor Fico um pouco mais aqui Não é bom sentir saudade Da vontade de chorar Ai como dói Lembro das noites de amor Que passamos ao no ar E o que alegra o meu viver É saber Que a alegria vai voltar Sei que está também Sentindo Falta do nosso calor Amor, sofrerá sim Não desejo pra ninguém Amor, promete pra mim Que vai ser como eu sonhei E que está Do jeitinho que eu deixei Prepare aquela lingerie E aquele vinho que gostamos Essa tristeza vai ter fim Eu tô chegando Tô transbordando de prazer Quanto mais perto vou chegando Mais dá vontade de dizer Que eu te amo Prepare aquela lingerie E aquele vinho que gostamos Tô transbordando de prazer Quanto mais perto vou chegando Essa hora o churrasco lá no diagué tá pegando fogo, hein, Maral? Tô transbordando de prazer Quanto mais perto vou chegando Mais dá vontade de dizer Que eu te amo Não é bom sentir saudade Da vontade de chorar Como dói Lembro das noites de amor Que passamos ao luar E o que alegra meu viver É saber Que a alegria vai voltar Prepare aquela lingerie Essa tristeza vai ter fim Eu tô chegando Tô transmutando de prazer Quanto mais perto vão chegando Mais dá vontade de dizer Que eu te amo, te amo Prepare aquela lingerie Eu tô chegando Tô transmutando de prazer Tô chegando Mas dá vontade de dizer Que eu te amo Eu te amo Eu te amo Você de cada canto do mundo Que tá curtindo a gente agora Bem-vindos a nossa live Contando a minha história Onde tudo começou E a gente vai cantando E a gente vai cantando Vai cantando Músicas como essa, por exemplo Quando eu vi Eu sonhava que o sol namorava no ar Que as nuvem do céu Beijavam azul do mar Meu amor Meu prazer Minha paixão é você Deusa linda do amor Toma conta de mim O destino traçou Pra nunca mais ter fim Te amo E não tem jeito Você é minha sina Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo E não tem jeito Você me alucina Te amar é bom demais Menina Gandei No popo bronzeado Ganhei Um beijo Um assanhado Fiquei Doidinho arrepiado Parei Cerveza e acanhado Dancei De roxinha colada Olhei Com bomba evitada Gostei Perfume importado Amém Sou teu namorado Também Na cabeça Quando eu vi Me amarrei No teu sorriso sonhei Eu sonhava que o sol Namoravam no ar Que as nuvens do céu Beijavam o azul do mar Meu amor Meu prazer Minha paixão é você Deusa linda do amor Toma conta de mim O destino traçou Pra nunca mais ter fim Vem, vem, vem Canta com a gente Te amo E não tem jeito Você é minha sina Te amo Meu amor Menina Vamos de novo Te amo E não tem jeito Você me alucina Te amar é bom demais Menina Ganhei No corpo bronzeado Ganhei Um beijo assanhado Fiquei Todinho arrepiado Parei Surpresa e acanhado Dancei De roxinho colado Olhei Com bomba evitada Gostei Perfume importado Amém Já sou teu namorado Ganhei 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 No corpo bronzeado Ganhei Um beijo assanhado Fiquei Todinho arrepiado Parei Surpresa e acanhado Dancei De roxinho colado Olhei Com bomba evitado Gostei Perfume importado Amém Sou teu namorado Ganhei Ai, 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 ai Ó, essa canção eu amo E todo mundo que ama Canta junto com a gente Assim Ah, se eu pudesse voltar E novamente escrever A minha história no ar Pudesse me repazer Não posso desanimar Há muito que aprender No que eu só queira ganhar Mas já cansei de perder Penso em você Em seu olhar Penso em fugir E te levar Sonho pra nunca Acotar Eu nunca fui de acreditar Mas me perdi Ao encontrar Amor que veio pra ficar Vou confessar Que era eu Aquele azul sem fim Que você mergulhou Me disfarcei de mar Pra ganhar seu amor Vou confessar Que era eu Aquele azul sem fim Que você mergulhou Me disfarcei de mar Pra ganhar seu amor Ah, se eu pudesse voltar E novamente escrever A minha história no ar Pudesse me repazer Não posso desanimar Há muito que aprender Não que eu só queira ganhar Mas já cansei de perder Penso em você Em seu olhar Penso em fugir De te levar Obrigado ao revelação E ao de propósito Que regravar E ficou maravilhosa Eu nunca fui de acreditar Mas me perdi Ao te encontrar Amor que veio pra ficar Vou confessar Vou confessar Que era eu Aquele azul sem fim Aquele azul sem fim Que você mergulhou Me disfarcei de mar Pra ganhar seu amor Pra ganhar seu amor Seu amor Seu amor Seu amor Pensa que eu não reparei O que eu não reparei O que eu tenho que provar O que eu tenho que provar O que eu tenho que provar Eu não reparei O que eu tenho que provar O que eu tenho que provar Você me faz Eu não reparei O que eu tenho que provar O que eu tenho que provar Você vai notar, enfim, que dentro de mim o amor se fez Decidiu de mim pela primeira vez Pela primeira vez Pela primeira vez Sem o seu carinho eu não sou ninguém Nunca mais faria até se eu morrer Porque eu não pensaria de perder você Sem o seu carinho eu não sou ninguém Nunca mais faria até se eu morrer Porque eu não pensaria de perder você Sem o seu carinho Porque eu não faria até se eu morrer Sem o seu carinho eu não sou ninguém Você me faz salver Você me faz salver Você me faz salver Ó, essa aqui eu tenho certeza que tinha muita gente esperando E é pra você, você, você e você que está longe do seu amor agora Melhor assim A gente já não se entendia muito bem E a discussão já era a coisa mais comum E havia tanta indiferença em teu olhar Melhor assim Pra que fingir Pra que fingir se você já não tem amor Se os seus desejos Já não me procuram mais Se na verdade pra você Eu já não sou ninguém Ah De coração Eu só queria que você fosse feliz Que outro consiga te fazer o que eu não fiz Que você tenha Que você tenha Tudo aquilo que sonhou Que sonhou Mas vai embora Antes que a dor Machuque mais meu coração Antes que eu morra Antes que eu morra Me humilhando de paixão Que me ajoelhe Te implorando pra ficar Comigo Não diz mais nada A dor é minha Eu me aguento Pode crer Mesmo que eu tenha Que chorar pra aprender Vamos esquecer Vamos esquecer De coração Eu só queria que você fosse feliz Que outro consiga te fazer o que eu não fiz Que você tenha Tudo aquilo que sonhou Que sonhou Que sonhou Mas vai embora É Antes que a dor Machuque mais meu coração Antes que eu morra Me humilhando de paixão De paixão Te implorando pra ficar Comigo Comigo Não diz mais nada É A dor é minha Pode crer Pode crer Mesmo que eu tenha Que chorar E chorar pra aprender Como esquecer Como esquecer Pra revelar Pra revelar O retrato da tristeza E a cicatriz Da saudade Que você deixou No meu peito No meu peito Tatuagem Não posso Não posso viver sem você Não tenho razão Nem por que Me acostumar com a saudade Nem vírgula Nem vírgula vai separar Essa oração Que o nome da minha paixão Não leve a mal Eu sei que não sou escritor É só uma carta de amor De alguém que te quer de verdade Entendo que eu vou te dizer Entendo que eu vou te dizer Dois pontos Vem De volta pro meu coração Exclamação Não posso viver sem você Não tenho razão Nem por que Me acostumar com a saudade Nem vírgula vai separar Nessa oração É o nome da minha paixão Não leve a mal Eu sei que não sou escritor É só uma carta de amor De alguém que te quer de verdade Vamos de novo, vamos de novo na cabeça Não existem mais palavras Que eu possa escrever Pra falar de tanto amor Entenda por favor Que uma carta é muito pouco Para revelar Ou entra tudo a tristeza E a cicatriz da saudade Que você deixou No meu peito Tatuagem de amor Não tem jeito não Nunca vai sair de mim Essa dor Oh Oh Entende o que eu vou te dizer Dois pontos Vem De volta pro meu coração Exclamação Não posso viver sem você Nem razão Nem por que Nem razão Nem por que Nem razão Nem por que Nem vírgula vai separar Nem vírgula vai separar Nem vírgula vai separar Nessa oração Teu nome da minha paixão Não leve a mal Eu sei que não sou escritor É só uma carta de amor De alguém que te quer de verdade Eu vou te dizer Vem Vem De volta pro meu coração Exclamação Não posso viver sem você Nem razão Nem por que Me acostumar Nem vírgula vai separar Nem vírgula vai separar Nessa oração Teu nome da minha paixão Não leve a mal Eu sei que não sou escritor É só uma carta de amor De alguém que te quer de verdade Não existem mais Meu coração É o teu lugar Meu coração Meu coração Quer te abrigar Eu te amo tanto Preciso de você Eu te amo tanto Meu mundo é você Lá fora Não existe amor Sincero como meu amor Eu sei Tão puro e cheio de emoção Eu sei Nós dois somos iguais Os nossos ideais Os nossos ideais Paixão, ternura e paz É só você entrar Aqui é o seu lugar Te amo Te amo Meu coração está No fogo pra te amar Queimando É só você chegar Quero te abraçar Deitar no meu peito Deitar no meu peito Meu coração Canta comigo Canta comigo Canta comigo Meu coração É o teu lugar Meu coração Quer te abrigar Eu te amo tanto Preciso de você Eu te amo tanto Meu mundo é você Lá fora Não existe amor Sincero como meu amor Eu sei Tão puro e cheio de emoção Eu sei Nós dois somos iguais Os nossos ideais Paixão, ternura e paz É só você entrar Aqui é o seu lugar Te amo Meu coração está No fogo pra te amar Queimando É só você chegar Quero te abraçar Deitar no meu peito E sente o meu calor 40 graus de amor Perfeito É só você entrar Aqui é o seu lugar Te amo Te amo Te amo sim Meu coração está No fogo pra te amar Te amo É só você chegar Quero te abraçar Deitar no meu peito E sente o meu calor 40 graus de amor Perfeito Meu coração está Meu coração é o teu lugar Pra você que tá apaixonado Apaixonada Essa é a canção Decorei A sua canção preferida Tô te chamando até de vida De vez em quando arrisco até cantar Pra você Mudei o corte de cabelo Tô me olhando mais no espelho Só pra te impressionar Sei que parece Que quando falho não tô te escutando Fica bravo assim mas é que eu tô babando Viajando no seu jeito de falar Não é por nada Eu Às vezes acho até que tô sonhando Volto e meio tô Pra ter certeza que tudo é real O amor O amor faz isso com a gente Acertou Olha a minha cara Te contendi Eu também Learei O amor faz isso com a gente Acertou Olha a minha cara Te contendi Entrou no meu coração E se trocou Sei que parece Sei que parece Que quando falho não tô te escutando Fica bravo assim mas é que eu tô babando Viajando no seu jeito de falar Não é por nada Ei homem Eu Às vezes acho até que eu tô sonhando Volto e meio tô Me viriscando Pra ter certeza que tudo é real O amor O amor O amor Faz isso com a gente Acertou Olha a minha cara Te contendi Eu vou ter Melhorei Tá na cara O amor O amor O amor Faz isso com a gente Acertou Olha a minha cara Te contendi Entrou no meu coração E se trocou O amor O amor Faz isso com a gente Acertou Olha a minha cara Te contendi Eu vou ter Melhorei Tá na cara O amor Faz isso com a gente Acertou Olha a minha cara Te contendi Entrou no meu coração E se trocou Entrou no meu coração E se trocou Quer voar Tudo bem Não sou eu Quem vai te segurar Se meus passos Te atrasam Vaz Quem sou Pra impedir você Me decolar Vai ficar tudo bem Siga seu caminho Sem saber Onde vai dar Estarei a caminhar Sem ter medo de errar Faça do sujeito Já que não me restam opções Uma decisão Dos corações Tem tão distintas direções Se quer voar Já que meus planos não são seus Pode voar Pra bem longe dos olhos meus Pra não doer Prefiro não poder te ver Ouve o meu coração De sofrer Se trocou Já que meus planos não são seus Pode voar Pra bem longe dos olhos meus Pra não doer Prefiro não poder te ver Ouve o meu coração De sofrer Quer voar Tudo bem Não sou eu Quem vai te segurar Se meus passos Te atrasam Não sou eu Quem vai te segurar Não sou eu Quem vai te segurar Não sou eu Quem vai te segurar Tem tão distintas direções Se quer voar Já que meus planos não são seus Pode voar Pra bem longe dos olhos meus Pra não doer Prefiro não poder te ver Ouve o meu coração de sofrer Se quer voar Já que meus planos não são seus Pode voar Pra bem longe dos olhos meus Pra não doer Prefiro não poder te ver Ouve o meu coração de sofrer Se quer voar Já que meus planos não são seus Pode voar Pra bem longe dos olhos meus Pra não doer Prefiro não poder te ver Ouve o meu coração de sofrer Se quer voar Já que meus planos não são seus Pode voar Pra bem longe dos olhos meus Pra não doer Prefiro não poder te ver Ouve o meu coração de sofrer Ouve o meu coração de sofrer Ouve o meu coração de sofrer Eu não sou de me entregar Mas quem mandou me olhar assim? O que é que eu faço agora? O que vai ser de mim? Será que eu posso confiar? Tô com medo, mas sei lá É que eu tô gostando, eu tô me apaixonando Já dei tantos beijos por aí Mas igual você eu nunca vi Tá morando no meu coração de graça Esse teu olhar aí me descompaça Não foi como eu tava planejando Queria só gostar, mas tô amando Quem diria eu feito um pouco assim? Você despertou o amor em mim Não foi como eu tava planejando Queria só gostar, mas tô amando Quem diria eu feito um pouco assim? Você despertou o amor em mim Eu não sou de me entregar Mas quem mandou me olhar assim? O que é que eu faço agora? O que vai ser de mim? Será que eu posso confiar? Tô com medo, mas sei lá É que eu tô gostando, eu tô me apaixonando Já dei tantos beijos por aí Mas igual você eu nunca vi Tá morando no meu coração de graça Esse teu olhar aí me descompaça Eu não sou de me entregar Queria só gostar, mas tô amando Quem diria eu feito um pouco assim? Você despertou o amor em mim Não foi como eu tava planejando Queria só gostar, mas tô amando Quem diria eu feito um pouco assim? Você despertou o amor em mim Quem mandou você me olhar Pegue as suas coisas, pode se mudar pra minha vida Bairro da paixão, casa do amor, rua sem saída Pegue as suas coisas, pode se mudar pra minha vida Bairro da paixão, casa do amor, rua sem saída Para de sofrer, pode se enganar, não se vende amor a cada esquina Deixa eu aprender, deixa eu me enganar, te querer alguém por toda a vida E você vai brilhar como prata no mar da minha história Se você não vier, tudo aqui vai ficar na memória Depois não vem dizendo que eu não te avisei Que todo amor acaba se não se regar Jurei que não te amava, mas sempre te amei Abri todas as portas pra você entrar Sei que a nossa vida pode desandar E ter altos e baixos de um casal comum O sonho dessa casa é ver você chegar Amado, eu te amo, não é pra qualquer Para de sofrer, pode se enganar Não se vende amor Deixa eu aprender, deixa eu me enganar De querer alguém por toda a vida E você vai brilhar como prata no mar da minha história Se você não vier, tudo aqui vai ficar na memória Eu não te avisei Eu não te avisei Nem que não te amava, mas sempre te amei Abri todas as portas pra você entrar Eu sei que a nossa vida pode desandar E ter altos e baixos de um casal comum O sonho dessa casa é ver você chegar Amar como eu te amo, não é pra qualquer um Pegue as suas coisas Pode se mudar pra casa e vídeo Pegue as suas coisas Pode se mudar pra minha vida Pegue as suas coisas Pode se mudar pra minha vida Bairro da paixão Casa do amor Rua sem saída Rua sem saída Eu já te amava em pensamento Juro não é brincadeira E quando meu olhar Eu descobri que valeu te esperar E naquele segundo Acho que o mundo até parou pra suspirar Quando você chegou Eu perdi o sentido Me acertou e encheu Me acertou e encheu esse tal duvido O amor nasceu em mim Te procurei até que me achei perdido Agora tudo finalmente faz sentido Te encontrei até que enfim Quando você chegou Quando você chegou Eu perdi o sentido O teu sorriso Faz e encheu E encheu Me acertou e encheu Esse tal duvido O amor nasceu em mim Me diz O que esse mundo Tinha te explodido Te encontrei até que me achei perdido Agora finalmente tudo faz sentido Eu sou o novo compositor Dessa música, gente Tô te esperando Já faz tempo Tipo assim a vida inteira Eu já te amava em pensamento Juro não é brincadeira E quando meu olhar Achou o seu Descubri que valeu te esperar E naquele segundo Acho que o mundo Até parou pra suspirar Quando você chegou Eu perdi o sentido O teu sorriso E encheu E encheu Esse tal duvido O amor nasceu em mim Me diz O que esse mundo Tinha te explodido Te procurei até que me achei perdido Agora finalmente tudo faz sentido Te encontrei até que enfim Até que enfim Quando você chegou Eu perdi o sentido O teu sorriso O teu sorriso Mas que acabou comigo E acentou O que esse povo Cheio Esse tal duvido O amor nasceu em mim Eu perdi o sentido Esse tal duvido O que esse mundo Tinha te explodido Te procurei até que me achei perdido E quando eu tô pra agora Finalmente tudo faz sentido Te encontrei até que enfim 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 Não dá Não dá Mas pra viver sem teu amor Não dá Eu não consigo entender porquê Você me quis me escutar Será que você vai acreditar Será que você vai acreditar Será que vieram te falar Será que eu não vou poder nem mesmo me explicar Pra te contar Qual a real de tudo que rolou Então você vai ter que decidir Eu sei que não sou santo Mas não é O que parece ser Mas não se deixe levar Nosso amor vale mais Mas o quanto mais a gente briga Você fica mais bonita E eu desejo mais você E não dá pra entender Vai me diz que vai Mas você fica E no final Depois da briga O amor tem muito mais prazer Mas o quanto mais a gente briga Você fica mais bonita E eu desejo mais você E não dá pra entender Vai me diz que vai Mas você fica E no final Depois da briga O amor tem muito mais prazer Vamos lá, vamos lá Será que você vai acreditar Que vieram te falar Que eu não vou poder nem mesmo Quem tá ouvindo a gente no calmo Canta aí, canta aí Platico Isso Eu sei Eu sei que não sou santo Mas não é O que parece ser Esse é o fim, meu dia Mas não se deixe levar Nosso amor vale mais Mas o quanto mais a gente briga Você fica mais bonita E eu desejo mais você Canta pro seu amor que ela tá ouvindo Vai Vai me diz que vai Mas você fica E no final Depois da briga O amor tem muito mais prazer Mas o quanto mais a gente briga Mas o quanto mais a gente briga Você fica Mais bonita E eu desejo mais você Eu sei que você tá pensando nele Pensando nela agora Canta aí Vai me diz que vai Mas o quanto mais a gente briga E no final Depois da briga O amor tem muito mais prazer Um brinde ao amor sempre Essa aqui pega bem aqui Eu não tô legal Essa noite quase não dormi Tá custando pra pichar Cair Que você não vai voltar pra mim Muito pra esquecer Mas é impossível não pensar Toda hora pego o celular Na esperança de nem ser ok Tempo disfarça Me engano e vou tentando acreditar Meu semblante não esconde O olhar fica distante Perco a fone e enxergo até Ouvir tua voz Na cabeça passa um filme sobre nós A garganta do amor Dá vontade de gritar Te implorando pra voltar No final Canta aí, canta aí Tudo se mistura A saudade invade Chama por você Eu não tô ligado Sem vontade Sem vontade Eu não tô ligado Eu não tô ligado Eu não tô ligado Essa é a bola maluca Êêêêê! Não esconde O olhar fica distante É conforme Chego até ouvir Sua voz Na cabeça passa um filme Sobre nós A garganta dá um nó Dá vontade de gritar Te implorando Todo mundo junto bem alto Quero ouvir, vai, vai, vai O final de tarde Tudo se mistura Com saudade e paz Chama por você Mais que uma vontade Chega a ser loucura No meu corpo Há de chamas por você Por você e eu No final de tarde Tudo se mistura A saudade e paz Chama por você Mais que uma vontade Chega a ser loucura No meu corpo Paga em chamas por você Por você Por você Por você Por você Por você Senhoras e senhores Muito barulho Tivemos a participação Mais do que especial De O senhor Tem alguém muito Muito apaixonado Aqui hoje Então aproveita e canta A alta Assim ó Eu não tenho culpa De estar te amando De ficar pensando Em você toda hora Não entendo por que Deixem acontecer Isso tudo me apavora Você não tem culpa Se eu estou sofrendo Se fantasiei De ver de essa história Você tem namorado Posso até estar errado Mas tenho que ganhar você É mais do que desejo É muito mais do que amor Eu te vejo Nos meus sonhos Então fica comigo Fica comigo Que esse é o momento Vai Fica comigo Me deixa ao menos Te tocar Entenda que ao meu lado Esse é o lugar Eu me apaixonei Pela pessoa errada Ninguém sabe o quanto Que eu estou sofrendo Sempre que eu vejo Ele do seu lado Mude e ciúme Estou enlouquecendo Eu me apaixonei Pela pessoa errada Ninguém sabe o quanto Que eu estou sofrendo E sempre que eu vejo Ele do seu lado Onde ciúmes estão enlouquecendo Me apaixonei Me apaixonei Eu me apaixonei Eu me apaixonei Se existe amor Senhoras e eu me apaixonei Eu me apaixonei Eu me apaixonei Eu me apaixonei Faz assim Eu me apaixonei Eu me apaixonei Eu me apaixonei Eu me apaixonei Se existe amor Eu me apaixonei 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí